E aí gente, teve um acidente aqui de percurso, a câmera caiu com vento, tá ventando bastante, essa época no Japão começa a ventar, mas tá bom, vamos continuar aí, senão ela não vai cortar esse cano hoje. E aí, basicamente, a gente fez o corte, né, a gente fez o corte, o cano tá em dois, é lógico que ele não vai abrir porque ele é duro, aí eu vou fazer o corte aqui pra fazer desse lado aqui, provavelmente, né, pra que eu faça a fechadura aqui pra não vazar, porque o certo era pôr um cap, mas eu não vou pôr cap, e aí eu vou abrir esse cano, talvez eu vou esquentar ele, e vou colocar alguns suportes aqui, provavelmente madeira, né, que é pra abrir um pouco o cano pra que a gente possa plantar dentro. Então, é isso aí, vou preparar uma fogueirinha e vamos fazendo devagar. Acho que é suficiente pro morango? Acho que é, né? É. Vamos ver se dá certo. Opa! Agora aqui a gente força, e encaixa. A gente solta o palito menor. Ajuda! A gente solta. Acho que dá, né? Agora eu vou descendo daqui. Acho que por aqui pode ir mais pra baixo. Vamos fazer um teste. Cortar. Vamos cortar todos os coquinhos primeiro. Então, ó gente, só pra mostrar, ele vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui. Tá, ó. Depois é só fazer o corte e dobrar aqui. Né? Corta. Ou por aí com um vaso velho, né? Pra não ter que cortar também. Tá certo, né? É bom que quando eu tiro o vaso, dá pra fazer... Algumas coisas. Vamos ver. Tá, ó. Agora vamos encaixar os pinos. Vamos ver quantos vão precisar aqui. Aqui, eu acho que vai precisar. Acho que só comer assim, ó. Não, não tem muito diferença. Tem que ter um ventinho ali. Ele queima o ventinho. Não, não tem muito diferença. Não. É bom. Trap. 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 Ficou bom, né? Acho que sim. Agora eu vou fazer os furos, não tem que eu pegar furadinho. O preto, tá lembrado da máquina? Compramos a nova, mas essa aqui a gente não joga. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena era tudo mais difícil. Agora é tudo facinho. Nossa gente, tô com o nariz ruim já de ficar aqui fora. Aqui em casa tem uma florestinha e eu sou alérgico a cafuncho. Mostra pra eles, dá pra mostrar? Meus pés de alergia, olha lá. Olha o tamanho das minhas árvores de alergia. Eu sou alérgico a elas e eu tenho elas no quintal. Ó pessoal, a gente ia derreter o cano, mas a gente tem dois vasos velhos aqui. Tão novinhos, mas são velhos, né? Já são usados. E eu testei aqui no cano e olha que beleza. Mas foi feito pra colocar aqui, ó. O fabricante já fez pra colocar aqui. Dá pra ver na câmera? Dá. O cara quando fabricou isso aqui, ele já fabricou assim. Aí o que que eu vou fazer? Eu só vou botar um parafusinho aqui, né? Quando a gente precisa tirar, tira o parafusinho. E aí vai ficar perfeito. Então eu não vou precisar esquentar o cano. Vocês não vão ver fogueira, ah! Ó pessoal, agora a gente vai fazer um suporte com umas estacas dessas. Eu vou colocar uma pra lá, outra pra cá, pro cano ficar aqui em cima. Tipo um X, né? Eu vou fazer ali, aí vocês vão ver funcionando. Mais ou menos vocês vão ter ideia. Aí eu vou cruzar aqui, ó. Espetei, né? Aí eu vou cruzar eles com um pouco de força e botar um, talvez um parafuso. Pra ele segurar, né? A furquilha. Mas eles tem que ficar bem firme assim mesmo, tá certo? Aí, depois a gente puxa eles e faz o cruzamento. Certo? Tem que ficar no nível também, né? Nossa gente, aquele martelo tava muito ruim. Aí eu peguei esse negócio pesado aqui e vou bater com ele. Cadê o martelo? Só pra espetar um pedacinho. Esse aqui acho que é melhor que o martelo ainda. Tava uma marreta, mas a minha quebrou e eu não tô com vontade de lá comprar. Mais tarde eu vou, agora eu vou comprar. Quem não tem cão, caça com gato. Já ouviu o ditado? Meu pai sempre fala isso pra mim. Quem não tem cão, caça com gato. Mas não vai ficar sem caçar. Quanto será que precisa abrir? O suficiente pra apoiar o cano. É. Deixa eu pegar dois parafusos lá. Acho que vou bater o parafuso pra segurar melhor. Aí pessoal, eu fiz o beijinho aqui. Aí coloquei o cano aqui mais ou menos onde eu acho que vai ficar bom, né? Aí eu vou travar o cano, a madeira aqui com o parafusinho só pra garantir que ele vai ficar fixo, né? Na verdade eu nem a madeira não estou fixando. Depois eu vou amarrar isso aqui na verdade, pra garantir mais fixação. Aí vou ter que colocar alguma coisa pra travar por causa de vento, né? Ninguém tá querendo que os morangos saem voando no dia de um taipu. Aí quando a gente colocar a terra, aí eu vou fazer o seguinte. Quando a gente colocar a terra, eu vou colocar esses calços aqui por baixo. Só pra ele não fazer barriga. Eu acho que eu já vou até fazer já. Só pra ele ficar em cima e não fazer barriga. Só pra isso que isso aqui vai servir. Não tá mais nada. Coloco um aqui. E eu vou bater o parafuso nele. Só pra ele ficar fixo e não cair. E eu vou bater a ferramenta. E eu vou bater a ferramenta. E aí pessoal, agora eu vou lavar esse cano, porque é um cano velho, né? E eu vou bater o cano velho. E eu vou bater um pouco de água ali. A gente vai bater o cano velho, né? Mas eu vou bater o cano velho. Olha aí pessoal, ficou pronto Então basicamente é essa estrutura Agora que nós vamos plantar os morangos esse ano Então a ideia é que eles fiquem Aqui em cima dessa estrutura E aí as folhas caiam aqui E os morangos Deem aqui, porque estava no chão Estava bem ruim, né Vamos ver, esse ano nós vamos experimentar Quem planta morango deve estar falando Uma cagada que o Daniel está fazendo Mas de boa Vamos ver o que vai virar Ok Bom pessoal A gente finalizou aqui Coloquei os vasinhos aqui que eu falei que ia colocar E agora a gente vai comprar terra Para colocar aqui dentro Arrumar tudo certinho Adubar Aí a gente vai arrancar as mudas de morango que deve aproveitar E vamos colocar Se não for muda o suficiente a gente compra mais Mas eu acho que tem muita muda ali Então a gente vai tirar E plantar aqui tudo certinho Aqui é um pé de uva Mostrei para vocês Mas quem acompanha o canal sabe Esse aqui é um pé de uva Ainda falta dois anos Para ele melhorar o tamanho dele Esse ano aqui Vamos ver se ele Se ele sobe um pouco mais Eu quero ver se eu faço o arco dele aqui Ali nós plantamos um pé de figo, né Daqui da outra Mas aí a hora que o figo Que é bonito A gente mostra Vamos ter vários vídeos aqui Sempre mostrando alguma coisa Na horta Porque o pessoal acha que viver no Japão É só trabalhar em fábrica E guardar dinheiro Para ir para o Brasil fazer as coisas, né Mas na verdade O viver no Japão é isso daqui A gente arrumou esse lugar Que a gente gosta Que é um padrão nosso A gente podia estar morando lá na cidade Mas não era onde a gente queria Então a gente prefiriu ficar Num bairro mais isolado E ter esse prazer de fazer as coisas Que a gente ia fazer no Brasil Aí a gente faz aqui Então é isso aí, gente Agora eu vou ir comprar terra E depois nós voltamos No próximo vídeo aí Para colocar a terra aqui E plantar os morangos Ok? Grande abraço para vocês É Daniel do Ejapa Fui! Fui!